O que quem está fazendo o vídeo é Hugo Renandes, São Francisco do Oeste, Rio Grande do Norte. A skin que eu comprei na Pop, a skin, junto com essa do Flamengo, que eu vou usar depois, daqui a alguns anos, quem sabe. A parte de trás, debaixo do aparelho, na verdade. Bacana, valeu!